O Mano falou na coletiva que a atuação do Fluminense foi inferior ao Atlético Mineiro do primeiro ao último minuto. O tempo inteiro, tudo que o Fluminense fazia, o Atlético parecia que já tinha tudo programado para poder vencer o jogo, enfim, ser melhor do que o Fluminense. Na sua visão de dentro de campo do jogo, o que o Fluminense poderia ter feito diferente para sair daqui com a vitória? A gente sabia que ia ser uma pressão no início do jogo. Eu acho que o que faltou para a gente foi a gente querer atacar o Atlético. A gente sabia que o Atlético ia se atirar para cima, mas a gente sabia que nos contra-ataques a gente poderia fazer um gol, a gente poderia criar nos contra-ataques. Foi isso que a gente não fez. A gente não conseguiu sair da marcação ofensiva do Atlético, a gente não conseguiu jogar na nossa parte defensiva, tentando criar para chegar no ataque. A gente não conseguiu fazer. Você aguentar 90 minutos de pressão fica quase impossível. Aí a gente acabou tomando os gols e ficou mais difícil a gente de atacar o Atlético com essa pressão deles. No lance do gol, teve uma tabela entre o Scarpa e o outro jogador do Atlético, que parecia um lance que até já tinha se acontecido algumas vezes no primeiro tempo. Enfim, o Atlético estava usando muito essas pontas. Chegou a ser uma conversa de vocês no vestiário, no intervalo, porque como o mano não mexeu, a gente queria entender se houve mesmo uma mudança nessa questão, porque o gol acaba surgindo de uma jogada que já vinha se repetindo há um tempo. A gente sabia que o Arana, o Scarpa, muito mais no primeiro tempo, o Scarpa com o pé invertido, estava conseguindo cruzar. A gente não conseguiu tirar os cruzamentos. No segundo, ele acaba fazendo uma tabela também. No cruzamento do Scarpa, o bola ainda acaba desviando na minha coxa. A gente sabia que era uma jogada forte do Atlético, mas é como eu falei, a gente não conseguiu defender o que tinha que defender. Não conseguimos, acho que o principal ainda era atacar, incomodar eles também, a gente não incomodou. E essa foi uma dificuldade desse jogo que acabou resultando na nossa eliminação. Samuel, como fazer para essa eliminação não abalar o Fluminense nessa disputa contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro? Agora a gente não dá tempo de lamentar. Domingo a gente já tem um jogo importantíssimo em Goiânia contra o Atlético-Goianiense. A gente precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para poder sair dessa zona de abaixamento. Logo depois temos dois jogos em casa. Mas agora é pensar no Atlético, a gente sabe que é difícil você ser eliminado, ter que virar a chave, que é um campeonato onde a gente está numa zona que não é habitual do Fluminense. Mas a gente tem que virar essa chave, a gente tem que fazer de tudo para... A gente sabe que é ruim, a gente está chateado, o nosso torcedor está chateado. Mas a gente tem que fazer o máximo possível de virar essa chave para poder conseguir a vitória contra o Atlético-Goianiense em Goiânia.